Só me resta pedir assim, ó, Deus me proteja Que o milho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sensável Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar, vem querer Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim O milho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sensável Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar, vem querer Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Na vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Na vontade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine zela e assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa